Olá, você conhece o símbolo dos transgênicos, o T preto dentro do triângulo amarelo? Bom, pela lei atual, qualquer produto que contenha organismos geneticamente modificados deve trazer essa imagem no rótulo. Mas um projeto em análise aqui no Senado quer mudar essa identificação. E por mais simples que pareça, especialistas alegam que a mudança pode acabar enganando o consumidor. Para debater o assunto, estamos aqui com Fabrício Santos, representante do Ministério da Agricultura na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, e Maurício Guetta, do Instituto Socioambiental. Bom, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite aqui de participar com a gente do Cidadania. Eu vou começar com você, Maurício. Eu queria que você falasse um pouquinho do Instituto Socioambiental, só para a gente se ambientar, e falasse o que vocês pensam sobre esse projeto, que é o PLC 34 de 2015. Bem, muito obrigado, André, pelo convite. Cumprimentar o Fabrício. O Instituto Socioambiental é uma organização já de mais de 25 anos, que atua na pauta socioambiental, com todos os temas que dizem respeito ao direito da sociedade ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, aos direitos dos povos indígenas, comunidades quilombolas, comunidades tradicionais. Então, nós atuamos com uma fiscalização e tentando contribuir com o legislativo, no sentido de fornecer subsídios para que os parlamentares possam tomar as melhores decisões. E também atuamos em outras searas, como o Judiciário Executivo com políticas públicas. Tentamos influenciar positivamente e contribuir com o processo decisório. E o que vocês pensam, então, em relação ao PLC 34, sobre a rotulagem de transgênicos? Bem, o projeto de lei da Câmara, número 34 de 2015, de autoria do deputado Luiz Carlos Reins, é um projeto de lei que, na realidade, ele não trata exclusivamente do símbolo T. E acho que esse é o ponto nuclear da discussão. O que o projeto de lei estabelece é que a análise sobre a presença ou não do transgênico, ela vai ser feita já no produto final, processado, pronto. Então, vai ser feita uma análise de laboratório, com, por exemplo, um óleo de soja, para identificar se há características ou não de transgênico. Como que é feito hoje? Hoje, essa análise é feita na matéria-prima. Então, se a matéria-prima do óleo é uma soja transgênica, automaticamente há a rotulagem. E qual que é o problema dessa análise laboratorial, que eles chamam no projeto de análise específica? O problema é que, na maioria dos alimentos que contêm transgênico, que são ultraprocessados, não é possível identificar a presença do transgênico na análise final, ou seja, com o produto pronto. E isso vai gerar o quê? Imaginem que a gente tem uma análise laboratorial de um óleo de soja, e o resultado vai dar negativo. O projeto faculta a esse produto que ele contém anorótulo, não contém transgênico, quando, na realidade, ele contém. Então, a gente entende que esse projeto, ele viola o direito constitucional do consumidor e da população em geral de ter informação sobre o que consome, na medida em que ele produz um resultado, ele informa a ausência de transgênico quando pode haver transgênico no produto. Então, para nós, esse é o principal ponto do projeto de crítica. E é por isso, inclusive, que 94% da população que votou no site do Senado, 15 mil pessoas, votaram contra o projeto. Então, essa é uma matéria de relevância, é uma matéria de interesse de toda a sociedade brasileira. E não me parece que o consumidor brasileiro queira ser ludibriado pelos produtores em geral. Nem me parece que a indústria queira que haja informações equivocadas para o seu consumidor. Uma pesquisa do IBGE, desde 2001, vem sendo feita as pesquisas pelo IBGE e outros institutos de pesquisa. E todas vão no sentido de que mais de 70% da população quer ser informada sobre a presença ou não de transgênico para saber o que está consumindo. Então, é preciso atender esse anseio da população e, adequadamente, fazendo análise na matéria-prima, informar o consumidor sobre a presença ou não de transgênico. Então, Fabrício, você que trabalha aqui, que representa o Ministério da Agricultura na CTN-Bio, fala para a gente um pouquinho da CTN-Bio, né, que é o que ela faz em relação aos transgênicos e se você concorda com o que o Maurício falou dessa questão do projeto ludibriar o consumidor. Bom, em relação à CTN-Bio, obrigado pelo convite, primeiro, André e o Maurício, pela presidência, nós podemos estar debatendo esse tema bastante relevante para a sociedade. Em relação à CTN-Bio, ela é um conselho técnico que trata da regulamentação de organismos geneticamente modificados, envolvendo desde plantas, animais e micro-organismos. Ou seja, todos os temas afetos à biossegurança desses eventos são tratados lá. Então, quando nós chegamos a um processo, uma liberação comercial de determinado evento de transgênia, todas as análises tecnicamente e mundialmente reconhecidas foram feitas pelas empresas e isso é avaliado pelo comitê. Uma vez aprovada, ocorre a liberação do produto. Então, quando a gente fala, o Maurício comentou a respeito da informação do consumidor ser ludibriado, o projeto prevê que essa informação não deixe de existir, porque lá, caso ultrapasse o percentual estabelecido de 1%, contém transgênico ou contém o rendimento geneticamente modificado. Então, o que a CTN-Bio gostaria que seja feito? A retirada do símbolo, porque ele denota, ele induz e aí, quando nós falamos de informação, de ludibriar, a gente, ele agrega uma pencha de que o material poderia ser nocivo quando de fato não o é. Porque, tecnicamente, seguido todo o rito, está comprovado que, desde mais de 15 anos de utilização, não há nenhuma constatação de dano efetivo. Então, esse seria o primeiro ponto. Um outro ponto, quando o Maurício comentou em relação à pesquisa de opinião pública, nós sabemos que o nosso país, ele carece muito de informação. Então, as pessoas estão falando de coisas que não conhecem. Então, pouca gente entende de biologia, pouca gente entende de biologia molecular e menos ainda de engenharia genética. Então, esse tipo de manipulação dessa informação é que causa temor. Então, é válido, nós sustentamos, defendemos que o consumidor seja informado. Mas, para isso, ele precisa ser capacitado. O que é que ele está buscando? A pesquisa fora do país diz o seguinte. Você é a favor da rotulagem de DNA, de alimentos que contenham DNA, e nós sabemos que todo organismo vivo produz DNA e, necessariamente, ele vai estar presente no produto elaborado. Uma coisa que eu tenho que concordar com o Maurício está relacionada com que a forma de detecção no produto final, ela fica bastante... Comprometida. Comprometida a partir do momento que os métodos de detecção no produto final, à medida que o DNA é degradado durante o processo, o processamento, então, ele vai... a dificuldade de encontrar vestígios, traços. Isso aí é o fato concreto que eu não posso me furtar e dizer que isso não pode vir a acontecer. Agora, uma situação do percentual estabelecido de 1% seria no valor total, porque, por exemplo, numa soja, num bolo, uma massa para pães, eu tenho farelo de soja, ou farelo de trigo, etc. Então, como é que nós vamos constatar esse 1% em cima de quê? Então, esse tipo de discussão deve ser feita, amadurecida, para... seria o somatório de todos os produtos que envolvem o determinado produto, ou seria 1% no peso final de 100 gramas, a cada 100 gramas do material nós vamos ter 1%. Então, esse tipo de referencial deveria ser melhor esclarecido. E essa análise específica também é uma coisa que pode encarecer muito o produto, né? Aumenta o custo do produto. A gente tem um vídeo das pessoas que participaram de audiências públicas na Comissão de Ciência e Tecnologia, que falaram sobre o custo que esse projeto traz para os produtores, né? Acho que a gente pode rodar essa entrevista. que foi uma audiência pública, que aconteceu em 2015, e eu vou falar... Participou nisso. Né? Que você participou, Maurício. A CTN Bill estava aqui presente com muita gente. O presidente, o doutor Edvaldo Velinde, participou. A colega Juliana Ribeiro, do Ministério da Cultura, participou. Participou também. Participaram também membros que são contra o projeto. Isso, sem dúvida. A gente está com o vídeo, a gente vai. Que bom. O aumento de custos agora. Essa modificação pode representar, na verdade, um aumento dos custos da cadeia produtiva. E, principalmente, os pequenos produtores, pequenas indústrias, teriam mais dificuldade em exercer essas análises, que são caras. Só para dar uma noção, em 2014 foram feitas 6.490 análises no laboratório de Goiás. E, em valores de mercado, 1.947.000 só para análises de todas as fiscalizações que nós fazemos, não só de rotulagem. Então, se é um processo, né? Que até você, Fabrício, que é da CTN Bill, acha que vai dificultar a detecção de um transgênico, de um OGM, dentro de um produto, por que o projeto quer levar adiante essa análise, né? Se é uma coisa tão custosa. Maurício. Olha, eu, sinceramente, ainda não sei responder. Porque, para nós, esse projeto não faz sentido. Inclusive, nessa audiência pública, tivemos também a oportunidade de participar representando o ISA, Instituto Socioambiental, o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, a Terra de Direitos e o Movimento dos Pequenos Agricultores, tivemos a oportunidade de explicar um pouco dessa lógica perversa que comentamos aqui a respeito da análise ao final do processo produtivo, que, inclusive, encarece o processo produtivo e quem vai pagar a conta é o consumidor. Então, a gente mostrou, com todos os dados científicos, inclusive, que esse projeto não deve vingar. E foi por isso, inclusive, que os senadores que integram a Comissão de Ciência e Tecnologia rejeitaram, de forma unânime, o projeto. Então, os senadores perceberam que esse projeto é um atentado contra o direito do consumidor. O que diz o Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito do consumidor previsto na Constituição? Ele diz que, primeiro, mesmo que não haja risco, o consumidor precisa ser devidamente informado no rótulo do produto e dar uma série de disposições nesse sentido. E, havendo qualquer tipo de risco, aí essa informação deve ser ostensiva. O que esse projeto pretende fazer é deixar de trazer a informação, ou até trazer a informação contrária, dizendo que não há transgênico num produto em que há transgênico. Então, me parece que isso atenda a nenhum setor, a não ser as próprias empresas que atuam nesse ramo dos produtos geneticamente modificados. E eu acho que é uma questão de interesse público. E a gente deveria, sim, caminhar no sentido de rejeitar esse projeto. Podemos discutir a questão com outro projeto de lei, alguma coisa que seja mais adequada, mas um projeto que vai gerar um resultado tão negativo para a sociedade, eu acho que a gente deve rejeitar. E eu fico preocupado também com o descumprimento de tratados internacionais, por exemplo, o protocolo de Cartagena fala muito claramente no artigo 18 sobre a necessidade de rotulagem dos produtos transgênicos. O Brasil, em eventualmente sendo descumprido o protocolo de Cartagena, pode ter problemas diplomáticos, inclusive questões econômicas muito sérias, porque imagina se a Europa vai comprar nossos produtos, os produtos brasileiros, se a comunidade europeia souber que aquele produto em que contém o rótulo não contém transgênico, na verdade ele pode contém transgênico. A gente vai ter um problema também de exportação, em termos até de agricultura. Então, acredito que até o próprio setor de agricultura vai ser muito afetado com a eventual aprovação desse projeto. O que você acha? Nesses pontos que eu levantava pelo Maurício, eu disse, pelo entendimento, eu sou obrigado a discordar, porque o projeto não prevê a retirada da rotulagem. A informação irá constar. Outra situação em relação ao comércio exterior, existe o Brasil signatário de um acordo chamado TBT, que trata de barreiras técnicas não tarifárias, então relacionado tudo que não é tarifa é tratado no âmbito desse acordo. Então, lá é estabelecido que você não pode dar o tratamento desigual ao que você importa e o que você exporta também. Então, os signatários teriam que cumprir. Então, da maneira que está sendo posta hoje, a rotulagem foi estabelecida por um regulamento elaborado pelo Ministério da Justiça antes da lei desse regulamento da biossegurança, que é a lei de 2005, nós estamos falando do decreto de 2003. Então, à época, foi feito um arremedo de decreto para tentar evitar a situação de inconformidade com a exportação que estava sendo feita em relação a carne, suínos, aves e bovinos. O que acontece? A rotulagem estabelecida, quando você inclui o nome do micro-organismo utilizado ou do organismo que deu origem ao evento de transgenia, isso é uma informação irrelevante que causa mais confundimento do que esclarecimento ao consumidor. Isso tem um custo, encarece, então o setor é afetado pelo fato de estar prestando essa informação. Quando eu rotulo com o T, o que acontece? E aí, dessa maneira quase relacionada a risco radioativo ou outra, o risco de elementos químicos e etc. A gente, o decreto está propondo o que é que nós, como consumidor, opa, isso aqui merece alerta máximo. Se a CTNB estabelecer um regramento, um mecanismo de avaliação desse risco e o princípio da precaução estabelecida em Cartagena, ou Cartagena, usando o bom, isso é o Portunhol, nós chegamos à conclusão de que ele está sendo feito porque o princípio, o risco mínimo, quando o evento é aprovado na CTNB, lá fica claro que o risco é, não existe risco zero. Viver é um risco e isso é estabelecido no princípio da precaução também. A elaboração de uma matriz de análise de risco que é feita, que aí segue o padrão internacional, todos os signatários de Cartagena são treinados, capacitados, discutem, exerguem, são dinamicamente avaliadas, como surge qualquer tipo de situação que provoque esse tipo de readequação. Então, a CTNB segue o risco da precaução à risca, por cento de trocadilho. E aí nós chegamos à conclusão que o projeto, ele visa, além de tudo, trazer uma segurança jurídica para o setor. Porque como há muita diferença, você é testemunho, você sabe que há muitas ações, existem ações no âmbito do judiciário que vêm contrapor e ações favoráveis e contrárias a esse tipo de rotulagem. Mas eu não estou entendendo. Segurança jurídica, por quê? Porque quando você estabelece um rótulo de fácil compreensão que atenda a necessidade e o que estabelecido na lei que o consumidor tem direito a acesso à informação e ele tem que tomar a decisão se eu quero ou não consumir transgênico ou o organismo de gênero é modificado. E aí quando eu boto um rótulo com um elemento como T de maneira gritante e etc. e aí existe todo um regramento das embalagens que tem que ter dimensionado o tamanho, o local, o nome do micro-organismo, como deve constar no caso das ações para animais e etc. O consumidor já parte o precipício. Opa, se estão me chamando a atenção, isso não é seguro. Entendi. Então ele faz essa correlação que nós queremos evitar. No caso da CTNB e no caso do projeto, por isso concordamos que o projeto evita esse tipo de desentendimento. Ele não está sendo prestado, na verdade está causando um desserviço em relação... É porque quando fala de segurança de transgênicos, a gente tem inclusive um videozinho que os especialistas divergem, né? Sim. E a gente tem que ver que uns dizem que não, outros dizem que sim, que faz mal. Então pelo princípio da precaução, talvez o alerta... Uns defendem que o alerta seja máximo, já outros dizem que é uma questão que desvaloriza o produto. Sim. Vamos ver os especialistas. Nenhum produto é aprovado sem que ele passe por esse critério altamente rigoroso que obedece protocolos internacionais de avaliação de risco. Portanto, um transgênico, ele passa por uma análise muito superior a outros alimentos que nós conhecemos. Não existe consenso científico sobre a segurança dos transgênicos. Mais do que isso, existe uma polêmica extremamente grande. Nós tivemos recentemente um artigo publicado com 300 cientistas dizendo que eles refizeram toda a literatura científica recente, nos últimos 10 anos, sobre transgênicos e analisando essa literatura não se pode concluir nem que eles são inóculos, nem que eles são perigosos. Então, é... Tem essa dúvida, né? Então, ela defende o princípio da precaução. A gente tem também um outro vídeo que é do relator, né? Porque qual é o... Como é que está esse projeto agora? Ele entrou, ele veio da Câmara em 2015, ele foi aprovado lá naquela... A toque de caixa. A toque de caixa, né? Ele, na realidade, ele entrava e saía da pauta da Câmara várias vezes durante... Foi retido, foi arquivado, voltou. Enfim, ele parece que não foi muito debatido lá, né? E ele, na época, teve a época do impeachment, né? O pessoal começando a falar de impeachment. Enfim, foi aprovado lá, veio para cá, a CCT, a Comissão de Ciência e Tecnologia, fez essas audiências públicas, ele foi rejeitado. Então, ele está agora na Comissão de Agricultura. com o parecer favorável do relator, Cidinho Santos, né? Na última reunião deliberativa da Comissão, a senadora Regina Souza, ela apresentou um voto inseparado pela rejeição do projeto. E o senador Cidinho retirou o projeto de pauta para ele reexaminar o projeto, considerando o voto inseparado da senadora Regina. ele tem uma, temos uma fala dele, que ele fala especificamente que o símbolo T desvaloriza o nosso produto. Vamos ver se a gente consegue colocar aí. E o que é que vocês acham? Todo produto que um litro de leite que tem na caixa, essa vaca, ela lá na origem, ela comeu farelo de soja. E esse farelo de soja, o soja era transgênico, ele tem uma partícula de até 1%, no meu projeto, eu digo que tem que especificar na embalagem que contém na origem transgênico. E o que se pretende o projeto é colocar um T bem grande para identificar a transgênia. Isso para quem não conhece o que é transgênico, pode desmerecer, desvalorizar o nosso produto e colocar uma insegurança perante a população. Eu não estou falando para não colocar informação, informação é colocada e como todas as embalagens que você coloca lá, tem sódio, tem tudo, não tem nas embalagens hoje. Agora, colocar um T grande, destacado, é a mesma coisa de colocar uma caveira da forma como se coloca. Então, Maurício. Bom, acho que é primeiro que você lembrar, o principal ponto do projeto não é o debate sobre a forma de se rotular, se é um T amarelo, se é uma caveira, se é um contentrogênio. Esse é o principal ponto, não é a rotulagem, o principal ponto é a análise laboratorial que está prevista para ser feita ao final do processo produtivo. Essa análise impossibilita a aferição da presença do transgênico, podendo gerar informação equivocada para o consumidor. Então, é esse que é o problema do projeto. Mas vamos passar à questão da rotulagem especificamente. Como eu disse, independente de haver risco ou não no produto, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a necessidade de informação. Então, mesmo que não haja risco, a informação deve ser dada. Mas digamos que haja risco. A gente conhece uma série de estudos científicos que têm sido feitos pelo mundo. Inclusive, recentemente, a União Europeia encomendou um estudo nesse sentido para verificar se há ou não riscos ambientais e há saúde humana pelo consumo de transgênico. O fato é que desses diversos estudos científicos que a gente pôde acessar em revistas especializadas e uma série de fatores, o fato é que não há não há uma conclusão oníssona. Não há uma conclusão oníssona. Quando há dúvida a respeito de um risco ao meio ambiente ou à saúde humana, há um regramento enorme, inclusive na Constituição, que diz que deve ser aplicado aqui o que a gente estava falando do princípio da precaução. O princípio da precaução, ele não veda que seja realizada a atividade. Por exemplo, as estações de radiobase, as antenas de celular. Há uma dúvida se ela produz risco ou não. Então, não é que vamos tirar todas as antenas de celular do Brasil, mas eles colocam uma frequência correta que gera menos risco. Nesse caso, qual que seria a medida proporcional adequada? Já que há uma falta de entendimento de consenso científico sobre a não existência de risco. É você avisar adequadamente o consumidor. E é isso que manda o Código de Defesa do Consumidor. Quando ele fala que quando existir a mera possibilidade de haver dano ou algum tipo de risco, é preciso haver informação e aí o código usa ostensiva. O T é um símbolo que já está no imaginário da população. As pessoas conhecem o T. Se você tirar o T hoje e amanhã colocar uma letra bem pequenininha escrito contente transgênico, as pessoas não vão ver porque ninguém lê o rótulo de tudo. Então, é preciso manter esse T. É preciso manter a rotulagem e é preciso rejeitar esse projeto porque esse projeto vai permitir que a população seja enganada. Fabrício, a gente já está terminando o programa, né? Nos momentos finais, o que você acha do que o Maurício falou? Eu concordo com o Maurício quando ele comenta que o consumidor tem que ser informado da melhor maneira possível. Em minha experiência em relação aos transgênicos, aos eventos de transgênia, à metodologia de avaliação, eu tenho que reiterar que uma vez que o produto o evento é aprovado na CTN Bio, o critério de biossegurança está garantido, é um produto que não vai gerar risco à saúde humana ou animal ou ao meio ambiente, portanto, o T deve ser retirado e a rotulagem deve ser mantida com contente transgênico. Mas você concorda que essa análise específica vai dificultar a detecção do produto? E a análise específica deve ser melhor estudada, estabelecido os percentuais de maneira clara e a metodologia também, porque isso tem que estar claro para evitar esse tipo de dúvida em relação ao efeito gerado. Então, pelo que eu entendi é que você concorda com a informação, mas não dessa forma gritante, como ostensiva e também concorda que a análise específica não é adequada. Ela deve ser melhor estabelecida e esclarecida. Adequada, sim, porém, ela deve ser melhor esclarecida, estabelecida, os limites, os padrões devem ser estabelecidos. Tá certo, então. Agora, André, por que que querem colocar essa análise no final do processo produtivo, no produto pronto e não mantém na matéria-prima, que é muito mais barato, que o resultado é perfeito, é correto, você sabe se é transgênico ou não na origem? Não há qualquer razão, senão o lucro de determinados. Que é como é hoje. Senão o lucro de determinados. Então, esse projeto atende a determinados setores, ele viola o interesse público, ele viola a Constituição Federal, ele deve ser rejeitado nesse sentido. Há uma série de tribunais, inclusive a Suprema Corte Francesa ratificou uma lei do Congresso Nacional que proibia o milho transgênico. Isso foi nessa década. Mas a importação... Pois é, mas a França não quer o risco lá no território deles. E a gente está assumindo esse risco aqui e está deixando com esse projeto de informar a população adequadamente. Bom, gente, infelizmente, acabou. A gente ainda, né, tem tanta coisa para falar sobre isso, mas eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigado. O debate continua no Senado, ainda tem mais comissões, Comissão de Assuntos Sociais e a Comissão de Meio Ambiente, eu creio. E, enfim, esse programa sobre rotulagem de transgênicos já está disponível na internet, no endereço senado.leg.br barra tv. E aí, o que você achou? Dê a sua opinião e faça também uma sugestão para o programa Cidadania. É só ligar para 0800 61 2211 ou mandar um WhatsApp para 619 9966 1616. Obrigada pela audiência e continue aqui na TV Senado. Música E aí, E aí, E aí, Legenda por Sônia Ruberti